salve salve galera tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal rise game trazendo aí pra vocês um pack de reboques muito top em o ts machado acabou de estar liberando ali ó então vamos mostrar o pack aqui você vai entrar aqui nos reboques na loja de reboques você vai ver aqui ó ts mods tá baú configuração de personalização vamos configurar o baú primeiro a gente vem aqui ó a câmara fria câmara se carga seca e câmara fria vão configurar na câmara fria aqui mesmo aqui vai ser as faixas refletivas aqui vai ser o gaster no king grade lateral 1 e 2 uso estepe foguinho aqui tem a elevadora show a porta lateral galera top muito foda em mano e os lameiros ali ó também realista em com muito top galera show demais agora vamos dar uma sacada nas skins aqui né tem a branco pintável show também vamos tirar aqui o elevador a gente sacar as skins ó sente o drama galera vai lá bela ver aqui no outro califórnia 25 muito top é de reboque gratuito aí galera funcionando na versão 1.32 do euro truque simulator aí tá é porque próprio então é só você comprar isso pode personalizar o revoque aí com a skin da sua preferência dá pra você fazer uns juntos muito top agora em um peca anterior que ele liberou já dava com isso que ficou mais top ainda olha aí ó dá um liga nisso aqui mano ó vou até engatar aqui velho olha lá com chave em só o ouro manco top aqui agora vocês viram aqui o baú né além do baú também tem o side sai de três eixos e os dois eixos estavam colocar o side aqui ó o top e ó o chave o chave o chave mas pintável dá pra pintar ali a cor que você quiser começar a se villagers tem umvik no céu Fazendo o poder de potenciais no muito grepe no bem no meio no mairo no mais foco eu preciso eu acho que beleza o a mod lá dá um like se inscreva no canal do tsmachado que o cara direto e libera mod aí não é o primeiro mod que ele solta aí pro euro truck tem um pack de rebote de trem que tinha liberado um tempo atrás muito top também então quem puder ir aqui foi abaixar o mod cola lá se inscreve deixa um like e é nós em então galera valeu mais uma vez obrigado a quem tem acompanhado o nosso canal risegamer valeu fui E aí